Qual é a diferença entre ser corajoso e ser confiante? Bom dia, eu sou o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero explicar qual é a diferença entre a pessoa que tem coragem e a pessoa que tem confiança e como que isso impacta nos seus investimentos. Recentemente eu fiz um vídeo e nesse vídeo eu explicava qual é o maior erro que o investidor pode fazer ao fazer um investimento. E nesse vídeo eu expliquei que o maior erro era não entender o investimento, não entender o que você estava fazendo nesse investimento e eu explico que esse é um grande erro porque você não consegue identificar o que você errou e o que você acertou e assim você não aprende com seus erros e não aprende com seus acertos. E isso acontece quando eu defino quem é um investidor que tem coragem e quem é um investidor que tem confiança. Aquele investidor que tem coragem é aquele investidor que não sabe o que está fazendo. Então você pode fazer um investimento sem saber nada sobre o assunto e se você for fazer isso, você vai precisar ter muita coragem. Quando você vai pular de asa deltas, por exemplo, se você nunca fez isso antes e se você não sabe como que funcionam os equipamentos, você vai precisar de muita coragem para pular de paraquedas. Mas se você já pulou de paraquedas 10 vezes, já entende muito bem como que funcionam todos os equipamentos do paraquedas. Você não precisa mais ser corajoso para fazer isso. Você já é confiante. Você já faz isso com confiança. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo, por exemplo, eu precisei de muita coragem para parar aqui na frente da câmera e conseguir gravar um vídeo. Mas depois de ter feito mais de 100 vídeos, eu já não preciso mais ter tanta coragem porque eu já tenho confiança nesse assunto. No mundo dos imóveis, é totalmente igual. Quando você faz o primeiro investimento e se você não fez muitas pesquisas, não entende muito bem o que está fazendo, você vai precisar de muita coragem. Você vai precisar ser muito corajoso. Mas se você fez uma pesquisa extensa, se você verificou e foi analisar diversos e diversos imóveis, por sinal, eu sugiro que você veja que vá avaliar e verificar pelo menos 100 imóveis para ter uma noção muito boa da sua região para você também entender muito bem aquilo que você está fazendo. E depois de ter feito isso, você vai ter aí muito mais confiança para fazer esse investimento e não vai precisar mais ter tanta coragem. Então, basicamente, a diferença entre o corajoso e o confiante é que o corajoso não fez muitas pesquisas, não entende muito bem o que está fazendo. Já o confiante fez muitas pesquisas, tem mais experiência e já tem muito mais confiança para fazer o investimento. E aí, claro, quem já fez 10, 20, 30 investimentos vai ter muito mais confiança do que quem não fez nenhum. Mas esse que não fez nenhum ainda, se é o seu caso, então, boa parte dos meus vídeos são para pessoas que ainda não começaram, ainda não fizeram o seu primeiro investimento. Se você está nesse caso, você pode adquirir essa experiência ou essa expertise ao fazer essas pesquisas de mercado que eu sugiro tanto. E, por sinal, daqui a pouco, nos próximos vídeos, eu vou estar lançando um vídeo ensinando como fazer uma pesquisa de mercado, ensinando como planilhar isso tudo, mas fica na guarda que nos próximos vídeos esse vídeo vai vir. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário. Se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, também deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer de tudo para te responder as dúvidas. E aqui embaixo tem um link para você ter acesso ao e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, sendo que nesse e-book eu dou várias dicas e ensino várias estratégias de como usar investimentos para ter altos lucros. Mas é isso. A gente se vê de novo amanhã no próximo vídeo. Até mais!